Por anonimidade, os ministros da sexta turma do STJ aceitaram o pedido de liberdade do ex-presidente Michel Temer e de João Batista Lima Filho, amigo de Temer conhecido como Coronel Lima. O julgamento começou com a leitura do voto do relator-ministro Antônio Saldanha Palheiro. O magistrado destacou que a prisão preventiva é a medida cautelar mais extrema, exige prova do crime e indícios de autoria. Essa restrição cautelar à liberdade ainda requer a presença de prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria. Antigo 312, capítulo do CPP. Ocorre que a declaração do agente colaborador, por ocasião da celebração do acordo, não constitui tecnicamente esse requisito. Ou seja, não é prova nem sequer um indício. Quanto à prova, de acordo com os artigos 3º e 1º, artigo 4º, parágrafo 6º, 12º e 16º, e 7º caput e parágrafo 3º, todos da Lei 12.850, a Lei das Organizações Criminosas, a palavra do colaborador, antes de sua confirmação na instrução judicial criminal, é mero meio de obtenção de prova. Visa ser o mecanismo apto a trazer aquela prova oculta na estrutura da organização criminosa. Não há contraditória e ampla defesa na sua formação, pois o magistrado apenas a homologa e dela o delatado não participa. Com esse entendimento, o relator votou pela saída de Michel Temer da prisão e recomendou medidas cautelares, como a proibição de manter contato com outros investigados que não sejam da família, mudança de endereço, entrega do passaporte e bloqueio de bens. O ministro estendeu a decisão a João Batista Lima Filho, amigo de Temer, conhecido como Coronel Lima. A ministra Laurita Vaz foi a segunda a votar. Todos os cidadãos, sem exceção nem privilégio, têm a favor de si a presunção de inocência como princípio constitucional, o que lhes assegura o direito de responder ao processo em liberdade até o esgotamento das instâncias ordinárias, salvo se demonstrada a necessidade de medidas cautelares, construtivas, dentre elas a prisão preventiva ou a existência de condenação passível de execução provisória. O ministro Rogério Schetti Cruz também aceitou o pedido de liberdade do ex-presidente Michel Temer. Reconheço que o risco da prática de novos crimes não é tão elevado a ponto de justificar a medida extrema. Se outras, menos invasivas, custosas e estigmatizantes, podem, com igual idoneidade e eficácia, alcançar o mesmo objetivo que resultaria de sua prisão, qual seja evitar a prática de novos crimes. A extensão e a gravidade desses crimes ensejarão, se comprovados os fatos, severo sancionamento. Mas o que se objetiva aqui definir é a necessidade, ou não, de, durante o processo, a que responde o paciente, mantê-lo sob a mais gravosa das cautelas pessoais. O último a votar foi o ministro Nefe Cordeiro. Ele também acompanhou o relator. O mais gravoso enfrentamento necessário, efetivamente, seria a restrição da liberdade. Então, também acompanho o relator. Temer foi preso novamente na última quinta-feira, acusado de chefiar uma organização criminosa que teria recebido propina nas obras da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. O ex-presidente foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Já o coronel Lima é investigado por ser o operador financeiro de propina de Temer. Legenda Adriana Zanotto